E assinala-se hoje, 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde e o encerramento das comemorações do 75º aniversário da OMS. Este ano, a Organização Mundial da Saúde escolheu o tema Minha Saúde, Meu Direito para assegurar que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa aceder a serviços básicos e fundamentais em condições ambientais e laborais dignas e viverem livres de discriminação. Cabo Verde salinha a temática do Dia Mundial ao Ano da Saúde Mental, declarado pelo Governo com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre a importância da saúde mental como um direito fundamental em todas as dimensões. A reportagem da jornalista Adelina Brito. O Dia Mundial da Saúde está a ser assinalado em Cabo Verde sob o lema Minha Saúde, Meu Direito, Saúde Mental, Prioridade e Compromisso de Todos. O ato central acontece esta segunda-feira em São Vicente. A Organização Mundial da Saúde escolheu o lema Minha Saúde, Meu Direito para alertar para o aumento da ameaça ao direito à saúde em todo o mundo, provocado por conflitos que devastam vidas e causam morte, dor, fome e sofrimento psicológico, além da crise climática que retira das pessoas o direito de respirar ar puro. A escolha do lema segundo a OMS visa assegurar que todas as pessoas em qualquer lugar do mundo possam aceder a serviços de saúde, educação e informação, bem como a água potável, ar puro, alimentação saudável e habitação condigna. Destaca-se que, embora a saúde como direito humano esteja reconhecida nas constituições de mais de 140 países, poucos explicitam como financiar esse direito essencial. Ao encerrar hoje um ano de comemorações do 75º aniversário da OMS, a diretora regional para a África, doutora Matsisidiso Moeti, considerou o lema Minha Saúde, Meu Direito apropriado para recordar o aumento dos direitos das pessoas da nossa região através da saúde. Voltamos a analisar os sucessos de saúde pública que melhoraram a qualidade de vida das populações africanas durante as últimas sete décadas e reunimos a energia para enfrentar os desafios de saúde dos próximos 75 anos, disse na sua mensagem de ocasião. A diretora regional da OMS para a África sublinhou progressos significativos em quase todos os Estados-membros na última década para garantir melhores resultados de saúde para as populações. Hoje, há mais mães e filhos sobreviventes do que no passado, a esperança de vida das mulheres africanas aumentou de 54 para 67 anos, a taxa de mortalidade materna diminuiu em 33% e o número de crianças que morreram antes do seu quinto aniversário foi reduzido em 50% de 2000 a 2017. O número de novas infecções por HIV e de mortes relacionadas com a SIDA diminuiu 44% e 55% respectivamente em toda a África e o número de mortes por tuberculose diminuiu 26%. Além disso, há várias doenças na iminência de serem erradicadas ou eliminadas, como a poliomielite, a drancuculose e o tétano materno e neonatal. A diretora Matsitsiso Moeti aplaude igualmente os esforços dos Estados-membros para acelerar os progressos rumo à cobertura universal da saúde. Exortou os Estados-membros a defenderem os progressos no sentido do cumprimento do direito à saúde, acordado por todas as nações do mundo em 1948 e consagrado na Constituição da OMS. Neste Dia Mundial da Saúde, a diretora regional da OMS para a África reiterou o seu compromisso de continuar a trabalhar para reforçar a governação da saúde e combater a discriminação e as desigualdades na saúde, porque, sublinha, a cobertura universal de saúde de elevada qualidade para todos e em todo lado faz parte dos nossos direitos humanos.